E no Insights e Soluções desta sexta-feira, conheceremos a startup Infante ID, empresa dedicada ao desenvolvimento de tecnologias de identificação biométrica para crianças de 0 a 5 anos, únicos no mundo com a solução capaz de coletar impressões digitais desde as primeiras horas de vida de um bebê. A nossa convidada será a CEO e fundadora Thais Akiama. Conheça conosco! Até sexta, Conectados! Espero vocês!